As cavilhas são bastõezinhos, geralmente feitos de madeira. Elas podem ser usadas para estruturar, alinhar, reforçar ou fixar peças de móveis. Existem diversos tipos de cavilhas de vários tamanhos, de acordo com a sua função e seu local de uso. Sempre que for montar algum móvel, leia o manual de montagem para saber onde as cavilhas serão colocadas. Normalmente, esse é o primeiro passo. Para aplicar a cavilha, recomendamos que você use um martelo de borracha e não bata com muita força, apenas bastante para fixá-la no buraco. Se você usar força demais, a cavilha pode quebrar. Nunca aplique a cavilha na superfície de uma peça, e sim no topo dela. A montagem é bem fácil, basta colocar a peça com a cavilha aplicada no buraco de encaixe da outra peça. Com essas dicas básicas, com certeza você não vai mais errar na montagem. Você ainda ficou com alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários, que nós responderemos o mais rápido possível. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho